Você já deve ter recebido uma série de barbaridades, de mentiras, de calúnias a meu respeito. Dizem, por exemplo, que eu defendo os black blocs. Não, não defendo nenhum ato violento, nem dos movimentos sociais, nem mesmo do Estado. Também não vou liberar as drogas e não vou acabar com a polícia militar, com a PM. Isso nem cabe ao prefeito. Vamos falar daquilo que realmente nos atinge, dos problemas reais que a cidade tem. Eu vou melhorar e resolver a situação do transporte, da educação e da saúde. É por isso que eu quero ser prefeito do Rio. Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. Eu quero investir no saneamento básico como forma de gerar emprego e como forma de resolver um problema que é o mais sério de todos, que é a prevenção na saúde. Não adianta você construir um hospital e do lado tem uma vala de esgoto aberta, onde essa pessoa fica doente ali, onde você hoje tem tuberculose, onde você tem doenças graves que já era para ter superado há muito tempo, porque não tem casos com ventilação adequada, enfim. Eu moro aqui na comunidade vai fazer cinco anos agora em fevereiro. Eu vim para cá sã e sadia. Quando eu cheguei aqui, por falta do saneamento básico, eu tive uma sepsia renal e perdi meu rio esquerdo. Quem coma um mês, devido ao esgoto, as infecções que eu peguei por causa da água, eu quase que eu morri, quase que eu vim a óbito. Saúde não é só medicação, é ter uma comunidade digna, um ambiente onde a gente possa viver saudavelmente. Aqui nós estamos na Indiana, aos pés do Morro do Borel. Mas nas outras comunidades do Rio de Janeiro, a situação é a mesma. Os serviços públicos sabem que a gente vota, que nós também pagamos os impostos, que nós existimos. Então, venham, entram na comunidade. Aqui já tem uns 30 anos, quase, que eu moro aqui. Quando chove forte aqui, ou forte ou fraco, aqui não é bom. É horrível. Até aqui vem água. Eu moro aqui do lado. Minha casa encheu de água do estacionamento, passou por cima do quarto da minha filha. Se ela estivesse no quarto, ela tinha morrido. Ainda bem que eu estava no meu irmão. Quando eu cheguei, só tinha lama. Só lama. O poder público não chegou nem para saber. Pedro fez esse milho. Ah, vocês têm que sair. Tudo aí, a gente tem que sair. A gente vai para onde? Para o abrigo? Eu, com uma filha pequena, doente, crônica renal, fazendo emudiares ainda de vez em quando. Eu vou para o abrigo? Como? Se o meu hospital é aqui. Então, a gente não quer sair daqui. A gente quer melhorias. Eu conheço o Freixo desde a militância dele, que lutou pelos salários idosos, né? Pelo que ele fez junto ao poder público, quanto deputado, em buscar melhorias, sem buscar nada em troca. A gente está acreditando nele, no Freixo, que ele vai concluir o que eles não fizeram. Nosso saneamento básico, urbanização, melhoria de condição de vida. Torcemos por você. Freixo na cabeça. Freixo 50, prefeito. Eu acredito que o Freixo vai fazer. Sou Freixo, eu sou 50. Freixo tem propostas possíveis para melhorar a saúde. Garantir 100% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto. Criar a tarifa social para o consumo de água nas áreas mais pobres. Intervir no CISREG para acabar com a fila de consultas e cirurgias. Ampliar a oferta de leitos da cidade junto com os governos federal e estadual. Ampliar e melhorar as clínicas da família. Não vai mais faltar médico nem medicamento. Meu nome é Kelly. Sou cria da Maré. Nasci na Nova Holanda. E tenho um filho, o Gael, de 2 anos e 6 meses. Em 2012 eu decidi que eu queria ter um filho. Mesmo sabendo com todas as dificuldades que eu ia enfrentar nesse sentido de ter um filho relativamente cedo no meio da faculdade, mas mesmo assim eu topei esse desafio. Aí eu procurei as creches do município Zedes, né? Nesse processo eu escrevi o Gael em 15 creches. O Gael não conseguiu vaga em nenhuma de primeira. Toda vez que eu busco alguma coisa para o meu filho eu recebo um não. Toda vez. Para mim, era muito doloroso ter escrito meu filho em 15 creches, que significava uma qualidade de vida para a gente. E nas 15 ele está nas últimas posições da lista de espera. E agora? O que eu faço? Tenho um filho, tenho uma faculdade que eu tenho que terminar, tenho que trabalhar para poder garantir o sustento desse filho. Eu não consigo contar com nenhum auxílio básico por parte do poder público. E você faz o quê? A gestão do Freixo, para mim, ela significa esperança. Quando ele fala de criar o conselho de moradores, eu percebo que tem uma tentativa aí, que eu acredito que vai dar muito certo, de realmente ouvir e entender a demanda do local e não ter esse olhar de fora dizendo o que aquele local precisa ou não. E eu estou cheia de esperança de governar junto. Eu acho que é isso, a democracia é isso, se faz governando junto. Os desafios da educação são imensos. Faltam professores, estrutura e creche. Você que é mãe e não consegue vaga para o seu filho sabe perfeitamente do que eu estou dizendo. São mais de 40 mil crianças nas filas das creches. Mudar essa realidade é possível. Eu sou professor de História. Ouvi muitos educadores, pais e alunos para fazer o nosso programa de governo. Nós vamos aumentar o número de vagas nas creches. Fazer com que o horário integral seja de verdade, com tempo de estudo, cultura e esporte. Nós vamos fazer com que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na escola. Com trabalho e compromisso, é possível, em pouco tempo, fazer com que a cidade do Rio de Janeiro seja uma cidade educadora. Freixo tem propostas possíveis para melhorar a educação. Implantar horário integral de verdade, com atividades extras de cultura e esporte. Reformar as escolas. Colocar internet, Wi-Fi e ar-condicionado nas salas. A educação não pode ficar presa no século passado. Criar novas vagas de creche, com prioridade para os bairros que mais precisam. Garantir pré-escola para todas as crianças de 4 a 5 anos. O povo do Rio tem duas razões para escolher o nosso projeto, votar em mim, votar nos 50 e não votar no Crivella. Primeiro, por quem é o Crivella. O povo vai descobrir quem é o Crivella. O povo vai descobrir que o Crivella fala e não se escreve. Ele fala uma coisa e faz outra. O Crivella finge ser alguém que ele não é. Esse livro agora, recente, que descobriram que ele escreveu quando já tinha quase 40 anos, quando já se preparava para o Senado, não era mais um jovem, não era mais uma criança, era uma pessoa que sabia o que estava escrevendo. É um livro de ódio. Ódio contra católico, ódio contra gay, ódio, ódio. Ele só adora o que é igual, o que é idêntico a ele. Ele não consegue enxergar a beleza do comum. O Crivella não é uma pessoa preparada para a diversidade. E o Rio é adverso. O Rio tem a diferença na sua essência. Então o povo vai entender que não pode ser o Crivella. Por um lado é isso. E por outro lado o povo vai entender que não precisa ter medo da gente. Que a gente não é estreito, que a gente não é secretário, que a gente não é de pouco diálogo. Muito pelo contrário. A gente tem o melhor programa, a gente tem as melhores pessoas. A gente quer governar para todo mundo. A gente quer conversar com empresário, a gente quer conversar com trabalhador, a gente quer conversar com a Zona Norte, a gente quer conversar com a Zona Oeste. A gente quer que tenha oferta de emprego, a gente quer um Rio de Janeiro mais justo. Quem não quer que o Rio tenha a menor violência? Quem é contra isso? Só quem vive do crime. Quem vive do crime não vota na gente. Então a gente quer reduzir a desigualdade, a gente quer que o Rio não tenha o problema de segurança pública que tem. A gente quer que a escola pública seja melhor. Eu não tenho dúvida que o empresário também quer isso, o trabalhador quer isso, o filho do trabalhador quer isso. Então a nossa proposta, ela representa muito mais gente do que o outro lado. Eu acho que por essas duas razões, por quem ele é e por quem nós somos, a gente vai ganhar a seleção. Não é 10, não é 15, vou falar quem representa. O preço 50, o preço 50. 50 a 50, 50 a 50, 50 a 50, 50 a 50. O preço 50, ele vai e vai pela nossa o bonde só aumenta. O preço 50, o preço 50. Não é 10, não é 15, vou falar quem representa. O preço 50. Para o Rio não ficar nas mãos dos poderosos que sempre mandaram na cidade, a campanha do Freixo depende da ajuda de pessoas como você. Acesse eufinancio.marcelofreixo.com.br e faça a sua doação de qualquer valor. Melhorar sua vida é possível. Freixo 50.